A CIDADE NO BRASIL Pouche kupe Tentei nob Qulights kupe Qulights 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 Pas de panneau bouche Qulights kupe Qulights 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 Vamos lá, vamos lá Coat var, coat! Ele deve ter que continuar! Ele deve ter que continuar! Coat var! Coat var! Coat var! Mas eu não clicker continuar! Seguindo a frente Somo lá no front Teste, teste, teste Teste, teste, teste Teste, não se a enemã Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos 100 metros Isso é um longo para a sida um longo para a sida um longo para a sida um longo para o sida um longo para a sida Outro para a sida Vamos lá, vamos lá. Luz da 5, 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 luz da Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fiz o marinho, eu fiz o marinho A gente, eu gostei Eu amei Vamos lá.